Gente, não tem nem como, é por mais que as coisas estejam difíceis, mas a gente vê um abraço, um beijo dessa coisinha maravilhosa aqui que é meu filho, não tem como a gente ficar ruim, né? Dá tchauzinho, filho, tá assim, beleza, gente? Fala assim, aí galera, já se inscreveram no canal? Fala com eles. Tchau, já se inscreveram no canal? Fala assim, ativaram o sininho? Ativou o sininho? Fala assim, ativa então, fala ativa aí, pra dar uma moral no canal. Ah, ativa aí. Gente, não tem nem como, né? A gente pode estar ruim, mas aí vem umas bencinhas dessa aqui, quer aparecer, quer gravar vídeo, quer ficar palmozão, brincando, pulando, beijando, abraçando a mamãe, cheirando, pulando, quase quebrando a cama, mas faz parte. Então, são essas pequenas coisas da vida que a gente tem que aprender a dar valor, porque passa muito rápido, né gente? A vida é um sopro, e cada coisinha dessa, um toque, um abraço, né? Umas brincadeirinhas dessas assim, que levanta a autoestima da gente e impulsiona a gente pra frente, né? Por causa de umas bencinhas dessa daqui, né? Então, Deus permite que as coisas aconteçam na vida da gente, mas, ó, a recompensa tá aí. Então, gente, um abraço, um beijo, se inscreve aí no canal, fala, Fih. Tá. Um beijo. Fala assim, se inscreve aí no canal, a gente fica perto, senão... Tá, tá bom, é assim. Fala assim, tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima, eu faço vídeo. Falou, gente, um abraço. Tchau.